Música Tum, 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 bate o meu coração Tum, 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 tem Jesus é muito bom Tum, 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 assim, assim Tum, 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 tu manda em mim Minas mãos em forma de um coração Se deseja amor e tudo de bom Minas mãos em forma de um coração Se deseja amor e tudo de bom Minas mãos em forma de um coração Faz tum, tum, guarda um tesouro Um dia assim, assim Vai mais que ouro Está tum, tum Está no seu game? Não Está tum, tum Está nos seus brinquedos? Não Onde está tum, tum? Está em Jesus? Sim Tum, tum, sume o coração Tum, 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 tem Jesus é muito bom Tum, tum, assim, assim Tum, 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 lembra o meu coração As mãos em forma de um coração Eu te desejo amor e tudo de bom Unindo as mãos em forma de um coração Eu te desejo amor e tudo de bom Faz tum tum. Faz tum tum. Grande assim, assim. Faz mais que ouro. Está tum tum. Está no seu game? Não. Está tum tum. Está nos seus brinquedos? Não. Está tum tum. Está em Jesus? Sim. Está no seu ar. Está no seu. Está no seu ar. Está no seu amador. Tchau, tchau.